Israel, está em alta, quais são os principais inimigos de Israel? Israel tem muitos inimigos, mas você vai ter uma surpresa sobre os principais inimigos de Israel. Quem é de Deus sempre tem inimigo, e esses inimigos são ferozes. Agora, qual é o maior e mais feroz inimigo de Israel que hoje se revelou ao mundo? E onde é que eles nasceram? Por que eles nasceram? Quem são eles? De onde eles vêm? Qual o motivo? O anjo disse alguma coisa? O anjo disse alguma coisa? Há mais ou menos 30 anos atrás, eu conversei com um anjo. Aí eu falei desses conflitos que sempre eram recorrentes. Eles sempre recorriam e viviam sempre acontecendo, tomam tratado e tratado, e recontecendo e tratado. E na época eu tinha algumas broncas, não é? É. Na época eu tinha algumas broncas de Israel, e eu falei com o anjo o que poderia, que havia esse ódio tão grande contra Israel, que era um ódio mortal. E é um ódio mesmo, é um ódio daquele que esmaga filhos, é uma coisa assim louca, não é? Aonde é que veio esse ódio? Aí o anjo falou, as carnes dele se odeiam. E esta luta irá acontecer até o final dos tempos. Eu entendi tudo, não é? Porque de um lado, às vezes, um quer ser vítima. Mas vítima como? Destruindo criancinhas? Do outro tem as vítimas reais. No meio tem Israel. Então o conflito é muito grande, não é? Mas Deus tem misericórdia para parar esse conflito. Agora para e depois começa, para e depois começa. De onde vieram os principais inimigos de Israel? Ao contrário, algumas pessoas pensam que os principais inimigos de Israel são ismaelitas. Não são. Os ismaelitas são na dele. Até agora nunca houve grandes conflitos com o ismaelita raiz. Eles, às vezes, fazem guerra com qualquer pessoa, mas eles são na deles. Mas existe um grupo muito mais perigoso. Ismael, aí a gente coloca aquela culpa na mãe dos dois que brigaram. E aí a resposta está aqui. Gênesis, capítulo 18. Os principais inimigos de Israel são os amalequitas. Não estou dizendo que são os únicos. É que os amalequitas, eles eram odientos. Eles tiveram um problema genético com a raiva. Não tem aí esse negócio de zumbi, essas coisas. É a raiva. É o vírus da raiva. E eu vou provar para você que no final dos tempos, a raiva já provocou a destruição da terra uma vez, no dilúvio. E vai provocar de novo. Vou te provar tudinho. Agora, tem um vídeo nosso explicando uma hora de explicação. Por que Deus queria exterminar os amalequitas. Jó Wilson de Assis. O outro título, anote aí, por favor. Origem dos amalequitas. Jó Wilson de Assis. Aí tem duas horas de explicação. Toda a explicação, todas as fases que os amalequitas passaram. Os ismaelitas não se dão muito bem com os judeus. Eles são meio intrigados, mas cada um no seu. O problema maior é os amalequitas. Os amalequitas, eles vão para cima. É a origem dos amalequitas. Jó Wilson de Assis. Dê uma olhadinha, por favor. Aí a origem dos amalequitas foi aqui. Abraão intercede a Deus a favor do seu primo. Ou primo segundo, irmão. Ló. Então, chegou Abraão dizendo. Destruirá isso também o justo, o ímpio, tal, tal, tal. Sodoma e Gomorra. Gênesis, capítulo 18, versículos 23 e 33. Então, pela intercessão de Abraão, Ló foi livre. Ló e a esposa dele. Teve aquela história dos anjos que foram até Sodoma. Os caras queriam pegar os anjos sexualmente. Ló oferece as duas filhas virgens para o povo aproveitar. Mas eles não queriam. Eles queriam o anjo porque eles eram legalistas, cheios de leis. E o anjo tinha que pagar imposto. O imposto era exatamente serviciar eles. Os anjos deram cegueira neles. E aí eles fugiram de Sodoma e Gomorra. No meio do caminho, a esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal. E ficou Ló com suas duas filhas virgens. Ló era parente direto de Abraão, mas já tinha dado muitos problemas a Abraão. Os pastores de Ló brigavam constantemente com os pastores de Abraão e se matavam entre si. Abraão era o homem mais rico da região. Abraão era tão poderoso que ele brigou contra cinco reis. E Ló, ele entrou de gaiato no navio, foi beneficiado pela bênção de Abraão, mas Ló tinha um treco-treco. Porém, Ló era príncipe e pegou suas duas filhas virgens, ou seja, em formação genética pura, e fez dois filhos, um em cada um. Esses dois filhos deram origem a um povo chamado Amalequitas. E esses Amalequitas perseguiram o próprio Abraão, depois perseguiram Isaac, para onde Isaac ia, eles iam atrás. Eles se faziam de amigo, se faziam de tadinho. Era, e entupia os poços de Isaac. Isaac se mudava para 100 quilômetros de distância, eles mudavam atrás. E aí Isaac se mudou para 200 quilômetros, eles se mudaram para trás. Isaac se mudou a 300 quilômetros, eles se mudaram atrás, levaram suas filhas mais bonitas para se casar com as filhas de Isaac. Eles viviam enchendo o saco. De um lado ele era amigo, do outro lado era inimigo. Então, isso existe há muito tempo, muito tempo. Então, o perigo do maior inimigo de Israel, não estou falando o único, estou falando o maior inimigo, são os Amalequitas. Eles sempre foram dependentes de Israel e pobres. Porém, eles enchiam o saco de Israel e como eles tinham o DNA de Ló, então eles tinham força. E aí você vai ver nesse estudo aí, a origem dos Amalequitas, que é onde Abraão ia, os Amalequitas ia atrás. Mas, Abraão achou água viva, Isaac achou água viva. Água viva é aquela água que cura, é aquela água que tem um pH, como se fosse uma fonte da juventude. E eles não ajudavam em nada, eles só entupiam de noite, eles passavam a noite toda entupindo os poços de Isaac. A inveja e o ódio contra o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, era uma esquizofrenia danada, que eles odiavam Israel e queriam relações com Israel. Queriam casar com suas filhas, queriam casar com seus filhos. E aí, esse papo foi crescendo. Os ismaelitas não, os ismaelitas seguiam outro caminho, cresceu, virou príncipe, virou poderoso na terra. Mas você já viu Dubai fazer o que os Amalequitas fazem? Não, Dubai é na dele, Ismael é na dele, pode ser até que entre em guerra, mas eles são na deles. Os Amalequitas que são, quando os Amalequitas atacavam Israel, eles matavam criança, eles matavam a pessoa cortando o dedo, eles estupravam as mulheres, batiam nos velhos, eles matavam devagarzinho, eles celebravam antes de matar. Mesma coisa, nada mudou. Então, na história, eu estou dando só uma palhinha, mas você pode ver o estudo completo, origem dos Amalequitas. Deixando bem claro, Israel tem muitos inimigos, muitos, mas os Amalequitas são os mais perigosos, porque são os mais raivetes, você vai saber por quê. Então, os Amalequitas, eles caíram na adoração de Baal, o Peó. E nesta adoração de Baal, o Peó, isso é o seguinte, para onde Isaac ia, para onde Jacó ia, os Amalequitas iam atrás. Tinha hora que eles estavam com raiva, tinha hora que eles estavam amigos, tinha hora que eles pegavam as melhores mulheres para dar para os povos de Israel, tinha hora que eles matavam o povo de Israel. E é uma relação esquizofrênica. O nome do título é isso aí, Origem dos Amalequitas, Joilson de Assis, duas horas. E aí, essa relação continuou crescendo, até que eles passaram a adorar Baal, o Peó, e tinha hora que eles estavam do lado de Baal, tinha hora que eles estavam do lado de Deus, aí eles usavam as mulheres, os caras para transar com as mulheres, acabavam adorando Baal, o Peó também. A adoração de Baal, o Peó, era sacrifício de cri-cri, assada, e sexo, cocô, urina, era. Eles bebiam fezes, comiam fezes, faziam sexo em cima do cocô, você tinha que fazer, cagar ali mesmo, e a pessoa comia. Era a confusão dos diabos. Israel destruía Baal, o Peó. Então, eles começaram a adorar Dargon, Baal, o Peó. E sempre onde Israel está, ele está ao lado. Sempre onde Israel está, está ao lado. Aí lá vem Jacó, Ezaú, depois vem Saúl, e aí é onde eles pegam o trono. Ele pega o principado, aí o trono. A pitonisa, possivelmente, era uma malequita. Aí a pitonisa, ela se envolve com Saúl, está entendendo? É. Ela se envolve com Saúl, e aí nasce a Bibi. A Bibi? A Bibi, 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 a Bimeleque. Lembre-se, de Abraão, a perseguição vem de Abraão. Não começou em Abimeleque. O que aconteceu com Abimeleque foi, eles ganharam o trono. Ganharam o trono. Então, eles ganharam o trono. E nasceu Abibi. Abibi é Abimeleque, filho de rei Saúl com uma malequita. Aí nasceu um príncipe. Entendeu como é a coisa? Deixando bem claro, eu posso fazer amanhã um estudo sobre os principais inimigos de Israel. E da origem deles. Sim. Aí vai se subdividindo. Mas o maior, o braço maior e mais violento é os amalequitas. Eles comiam carne humana. Até hoje as pessoas falam disso. Então, eles eram cheios de pactos, a Moloque, a Dargon. E aí aconteceu um treco-treco. Aí a informação privilegiada que eu dou para você, nesse origem dos amalequitas, é que nessas adorações a Moloque, onde tinha cocô, xixi, urina, fezes, crianças, e havia alimentação, olha, eles se alimentavam dos sacrifícios que faziam e também faziam sexo com animais. E eles pegaram um vírus da raiva. É. Um vírus da raiva. E esse vírus da raiva só se manifestava depois dos 40. Você veja aí no nosso canal o vírus da raiva, o vírus comportamental, ele domina a mente da pessoa. Esse vírus da raiva, ele já destruiu o planeta uma vez. O povo pré-deluviano, eles foram contaminados pelo vírus da raiva, que eles comiam uns aos outros. Sim, está na Bíblia, que eles se devoravam uns aos outros. Está nos livros de história, existe nos livros antigos judeus, que eles se comiam. Comiam mesmo assim. Tipo zumbi. E o que mais nós encontramos hoje é apocalipse zumbi, filmes de zumbi, não tem aqueles grandes filmes de zumbi? Aquilo é o vírus da raiva. É. Ele é comportamental. A pessoa com o verme da raiva, ela não sente pancada. Você pode bater nela, ela não sente, fica doente. Um cachorro com esse vírus, ele quer morder todo mundo e você, para matar ele, quase não mata. Não é? É. Então, inclusive, chega, você veja aí no nosso short, eu já vi ele, ele é o mais perigoso de todos os germes, para não dizer o nome. E a gente fica na dúvida se ele é um germe, ou se ele é um germe demônio, ou se é um demônio germe. Entendeu? Nesses cultos de Dargão, Moloque, Baal, P.O. Porque existiam vários Baal, o Baal, P.O. era do monte P.O. É. E aí eles comiam carne humana, fezes, urinas e T.C. Entendeu como é a coisa? É. E a adoração ao Deus Baal, P.O. Veja aí, a adoração ao Deus Baal, P.O. Se constituía sexo, né? Grupal, às vezes 300 homens com uma mulher só. E era todo mundo em cima de cocô e tinha que fazer xixi, fazer cocô. Às vezes comer o cocô, beber o xixi. Aí tinha também um sacrifício oferecido, que às vezes era de animais e às vezes não era. Então se comia assado. Olha! Israel se levantou contra isso e eles eram cheios de feridas, segundo a história. Eles tinham muitas feridas, tipo candida, genitária com feridas, perna com feridas, cabeça com feridas, doenças lepras. E, de repente, eles pegaram um germe. É o germe da raiva. E esse germe, ele é inteligente, como se fosse uma pessoa. Aí Deus viu que todos se contaminaram. E aí onde houve o decreto de Deus para o rei Saúl exterminar todos eles. E o rei Saúl foi lá, venceu eles, mas guardou as mulheres, as crianças e os reis. Olha! Logo o principal, né? O principal DNA que tinha. Aí Deus tirou o trono de Saúl por causa disto. Saúl foi contaminado porque esse vírus, ele se mata ou mata. É. E como é que Saúl morreu? Saúl se matou, se jogando em cima de sua espada. Saúl não era mal, não. Não. E aí, depois eu posso fazer um comentário. Saúl não era mal. É porque ele viu pelos olhos humanos. O que é que a gente faz com o grupo de pessoas, de animais? A gente não isola, né? Quando tem problema. Então, aquele povo estava contaminado com aquele que destruiu. Que destruiu a terra. Hã? É. Os pré-diluvianos foram contaminados pelo germe da raiva. E é bem claro, eles passaram a comer uns aos outros. E a violência explodiu entre eles. Estude sobre o germe da raiva. Ele é comportamental. Ele vai de zero a cem. E principalmente quando a imunidade cai. É. Então, Saúl não destruiu os amalequitas. E além de não destruir os amalequitas, ele fez totalmente ao contrário. Ele ainda fez um filho no amalequita. E o nome dele foi Abimelec. E aí ganhou o trono, ganhou o principado. Pronto. De lá para cá, a espada nunca saiu do reino de Israel. E esse povo sempre atacando o povo de Israel. E o povo de Israel revidando. E sempre atacando e revidando. E eles atacam Israel. Quando Israel pega eles pelo pescoço. Aí ele sai chamando os outros. Socorro! 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 Isso é história. Isso é história. É. Então, os amalequitas, a origem deles é em Abraão e Ló. Os conflitos que havia entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É. Não, Davi não conseguiu destruir os amalequitas totalmente. Davi destruiu os guerreiros amalequitas. Eles escapam. É. E está no DNA. É. Então, tem alguma pergunta? Então, existem muitos inimigos de Israel. Israel é cercado de inimigos. Mas o pior, os piores são os amalequitas. Que vivem até hoje sempre próximos de Israel. Se você disser, ó, dê uma terra que tem ouro. Tal. E outra coisa, eles vão muito para a França, para outros países, mas quando chegam a uma certa idade, eles se matam, eles jogam o carro em cima de alguém, eles saem cortando as pessoas com facão. Então, isso é uma coisa geneca. Não tem nada a ver com vikings. Os vikings são outros povos, guerreiros. Podemos falar sobre os vikings. Os vikings são fundadores dos Estados Unidos, dos índios dos Estados Unidos. Todos os índios, pele vermelha, aqueles índios com manche, apaxes, eram descendentes de vikings. Por isso que eles eram altos e eram vermelhos. Olha, olha. É. Aí, os amalequitas, eles sempre estão onde Israel está. Inclusive, se há um país que tem muito judeu, eles vão para lá também. E aí, eles ficam provocando, provocando, provocando. Segundo as informações que eu tenho, isso não vai parar dunca. Deu dun que a cá. Isso é só questão. Há um extermínio, mas não dá porque são como moscas e eles aparecem de um lado, aparecem de outros. Os filhos de amaleque, né? É. 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 Então, está aí a explicação. Se você quiser mais informações, né? Se você quiser mais informações, você coloca a origem dos amalequitas, Jó Wilson de Assis. O principal inimigo de Israel é o amalequita. Ele catuca, catuca. Se chegar para o amalequita e dizer, ó, você morre, mas mata dez, ele morre, mas leva dez. É uma coisa geneca. Eles já nascem treinados para odiar Israel. Ali não tem conversa, não tem ideologia, não. Nada disso. Mas os amalequitas nunca foram bons de dinheiro. Eles precisam de ajuda sempre. É deles mesmo. De Israel e dos outros inimigos de Israel. Eles se aliam. Eles não fazem parte de religião nenhuma. Eles usam apenas a religião. Então, veja aí a origem dos amalequitas. E você vai ver a origem do principal inimigo de Israel, que possivelmente um dia, agora não, provocará o final. Agora estamos naquela parte. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Mas isso não é o fim. É o princípio das dores. Espero ter esclarecido. E dê uma olhadinha na origem dos amalequitas. Joiço de Assis, tá bom?